Com a popularização do acesso à internet, a sensação de anonimato parece estimular milhares de internautas a criarem páginas falsas no Facebook, o chamado fake, com o objetivo de publicarem conteúdos ofensivos de todo tipo. Em Santa Rita, as ofensas são dirigidas principalmente a pessoas públicas, como políticos. Se alguém cometer crime contra sua honra, é possível ajuizar a ação penal contra o ofensor. Se você já possuir as provas do fato e dos dados de identificação, poderá imediatamente contratar um advogado. Caberá a ele examinar circunstâncias e colher a melhor alternativa processual. Assim que o comentário for identificado, é recomendável salvar o link da página, assim também como tirar o print, antes que o autor apague o conteúdo. Inicialmente, a pessoa deve procurar registrar um boletim de ocorrência, relatar o fato à autoridade policial, para que o mesmo tome as devidas medidas. A partir daí, munido dessas provas, ele vai entrar na justiça e vai pletear uma indenização pelo dão que ele acha que foi vítima. O material utilizado como prova não pode receber qualquer tipo de modificação. Caberá aos peritos envolvidos na investigação apurarem a veracidade do material. Você vai ser condenado a uma pena privativa de liberdade ou uma restritiva de direito. Você vai substituir aquela pena privativa por uma pena restritiva de direito. Você não pode participar, não pode mais usar a internet do jeito que usava. Vai ficar com o direito restrito. A pecuniária, que é a indenização, é diferente. Isso aí é para que a vítima se sinta resgatada daquela calúnia, daquela difamação, daquele crime que foi a ele atribuído. A lei de crimes digitais e o marco civil da internet foram criados para garantir direitos, deveres e punições aos internautas. Existe uma legislação específica sobre o crime da internet, o crime virtual. E existe também, independente disso, uma legislação, que é o Código Penal, que pune essas pessoas que se valem desses meios para difamar, para caluniar. Pessoas que fazem parte da sociedade, que têm uma vida íntegra.